Futebol, Fluminense e Bangu jogam amanhã no Maracanã. O Flu ainda sonha com o Tetra e o Bangu só vai cumprir a tabela. Marinho, que tinha como certa sua volta na partida de amanhã contra o Fluminense, voltou a sentir dores na altura dos quadris e já foi vetado pelo departamento médico. Em seu lugar entra Marcelinho. As outras novidades aqui no Bangu são a volta do meia Mário e do goleiro Gilmar. Já aqui nas Laranjeiras o técnico Nelsinho pediu cuidado com os contra-ataques do Bangu. O time será o mesmo da última partida. A única dúvida ainda é branco. Ele não acerta a sua situação e nem as cobranças de falta. Eu quero, estou com uma vontade tremenda de jogar, estou com uma fome de bola, né? Mas a diretoria parece que não está querendo deixar você ser escalado. Eu não sei o porquê, né? O jogador não poderá jogar pelo Fluminense nem pelo clube nenhum.